Tirei esse jogo aqui diretamente do museu cara, é o Zeword. Vocês conhecem esse joguinho mano? Pra quem não sabe esse joguinho aqui mano, ele é o sucessor do Grand Chase, um joguinho também muito antigo, o Zeword ele também é muito antigo, porém o Zeword ele é um pouquinho mais avançado que o Grand Chase, o que acaba sendo ele mais legal pra jogar hoje em dia. Mas eu tava em cal com meus amigos, a gente não tinha nada pra jogar, aí a gente resolveu relembrar esses joguinhos antigos e mano o Zeword ele teve uma mudança bem da hora cara. O gráfico do jogo tá mais bonito, o jogo ele tá mais dinâmico, tá mais rápido, não sei o que que os cara fizeram, mas mudaram o personagem, tem muita coisa nova nesse joguinho, tá valendo a pena dar uma conferidinha? Mas se você tá procurando um joguinho pra poder jogar com os amigos cara, recomendo demais esse daqui. Além dele ser um joguinho bonitinho, estilo anime, ele é um joguinho que vai dar muitas horas de jogo cara, tem PVP, tem dungeon pra fazer com os amigos, é bem da hora, eu acho que vale bem a pena dar uma jogadinha. Mas enfim, não reparem minha voz um pouco ruim, é porque eu acabei de acordar. Antes de tudo eu queria mostrar pra vocês o meu mais novo wallpaper do computador. Desse lado é um gato cyberpunk, um mundo cyberpunk com uma arma e um óculos cyberpunk. E desse outro lado é o gatinho dançarino, eu gosto muito desse meme desse gato cara, muito bom. Aí de vez em quando eu ponho música pra tocar e ele fica dançando, só não posso colocar música aqui pelo fato de que eu não quero tomar copyright mesmo. Mas é muito bom, toda vez que eu coloco música pra tocar, principalmente quando é uns hip hop, trap e tal, o gatinho começa a seguir e fica muito fofo velho. Mas e aí mano, bom dia, como que você tá? Você tá bem velho? Eu tô muito bem, obrigado pela preocupação. Mais um dia, hoje pra mim é segunda-feira, pra você que tá vendo esse vídeo, pode ser qualquer dia do mês ou da semana. Olha só o que que eu achei cara, eu tava arrumando a casa ontem, lembrei da minha guitarrinha do Guitar Hero. Acabei jogando um pouquinho de Guitar Hero ontem, foi muito bom. Enfim, eu dei uma arrumadinha no quarto, pra vocês ele tá do mesmo jeito, porém pra mim ele tá muito limpo e cheiroso, isso é muito bom. Mas vamos lá mano, o vídeo de hoje vai ser sobre o que, Léo? Então mano, o vídeo de hoje vai ser meio que um pouquinho diferente. No vídeo de hoje eu vou meio que desabafar um pouco, enquanto eu mostro um tecladinho novo que eu recebi aqui pra vocês. Na verdade, eu já recebi esse tecladinho aqui faz um tempo né, eu recebi ele junto com esse tecladinho roxo aqui, que foi da Yunzi. Eles me mandaram esse tecladinho roxo lindo, que é o mais lindo que eu já recebi na minha vida até hoje. Não só que eu já recebi, mas que eu já comprei ou usei. E junto com aquele teclado ali, eles me mandaram esse daqui também, junto com esse conjunto de K-Caps. Pra quem não sabe, K-Caps é isso aqui mano, são teclinhas personalizadas pra você poder colocar no seu teclado. E são K-Caps de ótima qualidade, por sinal velho. Aí no vídeo de hoje a gente vai fazer o unboxing desse tecladinho lindo. Enquanto eu faço o unboxing desse tecladinho, eu vou desabafar um pouco com vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo ontem, que me fez eu chorar demais e que eu acho que é um ponto que a gente tem que refletir um pouco pra poder ser mais feliz na vida, sabe? Pra quem não sabe, o meu canal começou com isso, sabe? Comigo desabafando e contando experiências e coisas sobre a minha vida. E eu acho que eu tô querendo voltar um pouco a fazer esse tipo de vídeo, porque além de muita pessoa se identificar, acaba ajudando muita gente. Então é isso, o videozinho vai ser um pouquinho diferente, caso vocês curtam, avisa aí nos comentários, porque aí quem sabe eu posso trazer mais vídeos assim futuramente, pra gente sair um pouco da mesmice e a gente ficar um pouco mais próximo também. E é isso, bora pro vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, porque se inscrevendo você vai ter um novo melhor amigo, que sou euzinho aqui. E agora vamos lá que eu tô ansioso pra ver esse tecladinho aqui, viu? Mas então vamos lá. O que que foi, Léo? O que que fez você chorar? O que fez eu chorar ontem, mano, foi nada mais e nada menos do que esse papelzinho aqui. Quem já é antigo aqui no canal já sabe o que que se trata esse papelzinho aqui, mano. Mas o que que acontece? Eu disse que ontem eu tava dando uma arrumação no meu quarto, e sim, foi uma arrumação geral. Eu tirei tudo do meu guarda-roupa, botei pra fora, dobrei tudo, botei de volta, tirei tudo do lugar, passei pano em tudo. Foi uma arrumação daquelas que você acaba encontrando coisas que você nem sabia que você tinha, sabe? Arrumando minhas roupas, acabou caindo esse papelzinho no chão. E quando esse papelzinho caiu no chão, eu olhei, lembrei dele, comecei a chorar muito, velho. Mas tipo, muito mesmo, de escorrer muita lágrima. E vocês devem estar se perguntando o que que é esse papelzinho. Mano, esse papelzinho é nada mais, nada menos, que uma cartinha que eu escrevi pra mim em 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vai fazer 6 anos que eu tenho essa cartinha aqui, cara. Vocês podem ver que ela tá até meio amarelada, perdendo a tinta, meio suja. Mas basicamente eu peguei um cartãozinho, escrevi aqui, viver do YouTube, 100k de subs até o fim do ano. Enrolei tudo com durex e guardei, mano. Por esse tempo inteiro. E basicamente, cara, quando eu escrevi essa cartinha, eu tava na pior fase da minha vida. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio. E terminar o ensino médio, pra algumas pessoas, é horrível. É difícil demais. Porque meio que chega naquela fase de você ficar pensando, putz, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Pra algumas pessoas é fácil. Algumas pessoas têm uma família com boas condições, que pode pagar uma faculdade. Então é fácil pra pessoa escolher o que vai fazer. Porém, em outros casos, que no caso era o meu, minha família não tinha condições de pagar uma faculdade pra mim. Caraca, que tecladinho gostoso, tá, mano? Eu nunca vi um tecladinho tão macio que nem esse, meu amigo. Então assim, mano, quando eu terminei meu ensino médio, foi uma pressão muito louca, tá, de eu ter que fazer alguma coisa da vida e tal. Foi muito complicado pra mim. Porém, eu também já tinha sonhos, né, porque desde criança eu sempre assisti vídeos no YouTube e tal. Então eu já tinha na minha cabeça que era uma coisa que eu gostaria de fazer um dia. No caso, ter um canal no YouTube. Então, quando eu terminei meu ensino médio, foi o que eu comecei a tentar fazer, sabe? Começar a tentar fazer um canal no YouTube e tentar fazer ele dar certo. Foi fácil? Nem um pouco. Na real, foi muito difícil, porque eu não tinha muitas condições. O meu PC era fraco. O meu quarto, mano, não era do jeito que vocês estão vendo hoje. O meu quarto, ele tinha basicamente uma cama de solteiro, que minha mãe ralou pra comprar pra mim. Eu não tinha guarda-roupa, eu tinha meio que um cabideiro, que era um pedaço de pau em pé, assim, com umas varetinhas do lado, eu esqueci o nome disso, mas basicamente eu pendurava minhas roupas ali. Eu tinha tanta pouca roupa que dava pra pendurar todas nela, e era isso o meu quarto. Daí, eu tinha um videogame, né, que era um Play 3, que eu já tinha há bastante tempo, que eu vendi ele e comecei a montar meu primeiro computador. Eu também tinha um notebook antigo, que minha mãe tinha me dado, que eu também vendi ele pra poder montar esse computador pra começar meu canal. E a mesa, eu fiz uma mesa muito improvisada, que ela era meio que uma mesa com um pedaço de ferro, que a gente achou, e uma tabuazinha que ficava até solta, então às vezes meu PC ameaçava cair inteiro, mas sempre deu tudo certo. Enfim, cara, na época eu usava tudo que eu tinha, sabe, era bem legal. Então, quando eu tava arrumando a casa aqui, que eu acabei encontrando essa cartinha, mano, acabou me dando um choque de lembrança. Eu acabei lembrando de todas as batalhas que eu tive na minha vida pra poder chegar onde eu cheguei hoje, que é com o meu canal grande, me rendendo um dinheirinho. Eu lembrei de como eu era sonhador, de como que eu era positivo, e de como mesmo tudo estando na merda, mesmo estando cheio de problemas, eu nunca desistia, eu sempre corria atrás dos meus sonhos lá atrás, sabe. Porque tipo assim, cara, hoje em dia eu tô com a vida boa, né, tecnicamente, eu tenho sim preocupações e problemas financeiros, mas comparado com antigamente, hoje eu tô muito bem, e hoje em dia é muito mais fácil desanimar das coisas, sabe. Já antigamente não, cara, antigamente eu era imparável, sem ter absolutamente nada. E por que que eu acho que antigamente eu era imparável e hoje em dia não? Porque antigamente eu era mais grato pelas coisas. Antigamente, tudo que eu conquistava me deixava muito feliz, sabe. Eu não era acostumado a receber muita coisa, então quando eu recebia eu ficava muito feliz. Com o tempo, esse sentimento de gratidão foi meio que passando, né, mano. A gente acaba se acostumando demais a receber as coisas. A gente acaba sendo muito comum, sabe, tudo que a gente ganha e tal. E isso é muito ruim, velho. Acaba deixando a gente menos feliz de conquistar as coisas e tal. Mas olha só, switches e um head. Muito bom, lubrificadinho. Quase não faz barulho, velho. Excelente. Agora uma pausa rápida aqui na história, né, pra mim poder falar desse teclado aqui. Pausinha rápida pra gente poder falar da Blaze, que patrocina esse canal. A Blaze é o maior site de jogos da internet. É um site onde você pode colocar seu dinheiro e jogar jogos pra tentar ganhar mais dinheiro. Porém, esse site é pra maior de 18 anos, então se você não tem 18 anos já pula esse anúncio pro final, beleza? Na Blaze você pode jogar vários jogos, como o Mine, o Crash, o Double, o Dice. E hoje a gente vai falar um pouquinho do Crash. O Crash é um jogo bem legal, onde você vai ter esse gráfico que tá aí na tela. Você vai escolher um valor que você queira depositar, no caso eu vou botar aqui quinhentão. E você vai clicar em jogar. Esse gráfico vai começar a subir e você vai ter que tirar o dinheiro na hora que você quiser. Quanto mais tempo você deixar, mais dinheiro você ganha. Porém, se o gráfico quebrar e o seu dinheiro tiver ali, você perde tudo. Porém, se você deixar o gráfico subir, passar da quantidade que você quer e você tirar o dinheiro, você pode multiplicar seu dinheiro até por 3 vezes, como eu acabei de fazer aqui agora. E eu consegui multiplicar minha banca inicial por 2 aqui, mano. Tava com 1.000, agora eu tô com 2.000 e cacetada. Mas é isso, é muito fácil ganhar dinheiro na Blaze, mas é muito fácil perder também. Então tenha em mente isso. Lembra de colocar um valor baixo, não vai botar suas economias do mês, tá? Pra você não sair perdendo o dinheiro que tu precisa. Caso você queira jogar, usa esse código aqui embaixo. Porque usando esse código, você vai ganhar um bônus de boas-vindas muito top, que vai te ajudar demais no jogo. E o site aceita várias formas de pagamento. E a que eu recomendo sempre é o Pix. Porque com o Pix, o seu dinheiro entra na hora e você já pode jogar. Mas esse é um anúnciozinho que eu tinha pra dar. Agora bora voltar pro vídeo, que tá muito legal. E falou! Esse teclado, ele é o YUNZI YZ75. Ele é um teclado mecânico, wireless e a cabo também, né? Você pode usar o cabo aqui normalmente. Ou você pode usar ele via wireless com a dangle, né? No caso, você liga ele aqui. Você aperta aqui nesse buraquinho aqui atrás. E voa lá. Tem aqui o pendrivezinho pra você botar no PC. Se você não quiser usar, você volta aqui. Coloca ele de volta. Vamos ligar ele aqui só pra ver como que é o LED dele, mano. É, ele entrou no modo de pareamento. Vamos colocar o dangle no PC? Ah, porque aí ele vai conectar. A gente vai poder ver o LEDzinho RGB dele funcionando. Cada teclado mecânico tem uma mecânica diferente, né? Pra você parear ele. A gente dá uma olhadinha no manual e fica tudo certo. Conection Mode. No caso, a gente tá usando aqui o pendrivezinho. Que no caso é o 2.4G. É o FN mais o 4. O FN, 4. Aí, ó. Conectamos ele no computador já. Acredito que agora já dê pra usar. É, ó. Já tá funcionando no computador. Show demais. E, rapaz. Olha isso daqui, cara. Que teclado espetacular. Não selecionei nada de cor nele ainda. Mas uma coisa que eu não sabia, que eu acabei de reparar. Olha isso aqui. Ele tem LED em volta também. Cara, que incrível. Mano, muito show. Imagina isso aqui no escuro. E ele tá com uma configuração que cada vez que você aperta, ele muda um pouquinho a cor. Olha só que da hora. Cara, curti. Vai dar pra gente brincar bastante. Eu acho que eu vou botar ali todo roxinho. Porque como vocês sabem, eu amo roxo. Mas é isso. Tamo aqui com o tecladinho. Ele veio aqui com vários botãozinhos aqui. Olha só que da hora. E uma coisa interessante que eu achei aqui, mano. É que ele veio com essa coisinha aqui. Isso aqui é de colar. Mas enfim. Ele veio com esse pedacinho de acrílico aqui. Muito interessante. Basicamente, a gente tem esse cantinho aqui. Que é onde tem essas teclinhas de função. Aí, qual que é o lance? Se a gente tirar essas teclinhas... Então, eu já tirei aqui todos os botões de switches. Eu acabei descobrindo que os switches, eles têm tipo um encaixezinho aqui, ó. Que se você apertar eles, eles saem mais fácil do teclado. Desculpa, a gente. Tô aprendendo a mexer com o teclado agora. Acabei de descobrir. Mas enfim. Olha que legal. Se você não quiser usar esses botões, você pode simplesmente botar essa paradinha de acrílico aqui. Juntamente com esse negocinho de planeta. E olha só que legal, cara. Uma partezinha modificada aqui. Muito da hora, mano. Deixa eu botar ali, ó. Pra gente ver como que ele fica aceso. Olha. Olha só, mano. Fica tipo um planetinho aqui no canto. Muito bonito. Gostei demais, velho. Eu nunca tive um teclado com essa possibilidade de, sabe, modificar, mano. Pra tirar essa parada de acrílico aqui, eu não sei como que a gente faz agora. Talvez se a gente meter a mão aqui com uma cola e puxar a saia. Mas tá bem agarradinho. E eu achei interessante porque dá até pra gente fazer uma parada mais custom, sabe? A gente pode pegar, no caso, o tamanho desse planetinha. Modificar ele e imprimir um adesivozinho transparente da cor que a gente quer. E botar aqui de outra coisa, sabe? Seja um anime ou alguma outra coisa. Interessante, cara. Mas enfim, agora eu vou personalizar algumas teclas aqui. Eu acho que eu vou pegar essas teclas que estão pretas e vou colocá-las roxas. Essas que estão cinza, eu acho que eu vou colocá-las um roxo um pouquinho mais claro. E vamos ver como que fica. Até porque eu vou usar esse teclado todo roxo. Então, eu acho que vai ficar bem legal. E enquanto eu faço essa personalização, eu vou continuando a nossa história que a gente tava contando. Mas agora, continuando a nossa história, mano. A gente tem muita mania de normalizar as coisas, sabe? Coisas que antigamente pra gente era incrível. Como, por exemplo, ir no McDonald's. Quando eu era criança, cara. Eu ia no McDonald's e eu ficava tipo, cara. Obrigado pai e mãe por me levarem no McDonald's. Incrível. Hoje em dia, eu vou no McDonald's e pra mim é que nem ir em qualquer outro lugar, tá ligado? É igual fazer qualquer outra coisa. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco de normalizar demais as coisas, sabe? De transformar as coisas em rotina, mano. Porque a partir do momento que isso acontece, tu acaba parando demais de ser feliz, cara. E eu me toquei nisso. E eu toquei nisso, sabe? Eu percebi que eu tava fazendo isso quando eu tava arrumando as minhas coisas e vi essa cartinha. Porque no momento que eu vi essa cartinha, eu comecei a lembrar de todo o ralamento que eu tive na minha vida, sabe? Toda a ralação que eu tive. Todo o perrengue que eu passei pra poder fazer meu canal chegar aonde tá hoje, sabe? Que não foi nem um pouco fácil. Eu passei por muito estresse psicológico. Eu fazia alguns cursos, né? Que eu era obrigado a fazer, né? E eu lembro que eu tinha só umas três horas pra poder gravar durante o dia. E cara, eu me dedicava o máximo nessas três horas. E era muito legal porque eu ia pro curso, mano. E sempre que eu chegava em casa, eu botava a caixinha de som pra tocar a música. E eu colocava aquela música Congratulations. Do... Como que é o nome dele? Do Poch Malone, saca? E começava a tocar aquela música e eu cantava aquela música. E eu ficava tipo, mano, é isso, tá ligado? Um dia minha mãe vai me ver na TV, cara. Um dia eu vou conquistar muita coisa. E velho, eu fazia de tudo pra acontecer, mano. E eu fiz. E eu percebi que ultimamente eu não tava tão feliz, sabe? Eu percebi que ultimamente eu tava vivendo uma vida normal. Como se tudo que eu tivesse hoje em dia fosse normal. Só que não é normal, cara. Porque se eu paro pra poder olhar lá atrás, todas as conquistas, tudo que eu passei... Mano, eu tenho uma história muito foda pra contar, sabe? Não foi tipo tudo do nada, tá ligado? Então eu me emocionei, eu chorei pra caramba. Foi louco demais, cara. E o recado que eu tenho pra vocês aqui, mano, é... Sejam gratos. Aprendam a ser gratos. Comecem a trabalhar a gratidão na vida de vocês. Porque sem gratidão, a vida de vocês vai ser sem cor. Vai ser um eterno vazio. E às vezes, o que falta na gente pra poder cobrir esse vazio... É ser um pouco grato com o que a gente tem agora, sabe? Porque assim, no começo, como eu disse, né? Tudo que eu conquistava, eu achava incrível. Eu era muito feliz. Hoje em dia, as coisas que pra mim antigamente eram incríveis... Hoje em dia é mais comum, sabe? E isso é muito ruim. E hoje em dia eu tô meio que naquela corrida, né? De tipo, eu quero conquistar mais e mais e mais. Eu tô numa fase boa, mas eu quero conquistar mais coisas, sabe? Eu quero ter minha casa, meu carro. E na minha cabeça é sempre essa corrida de tipo... Porra, quero conquistar mais, quero conquistar mais, quero conquistar mais. E você acaba percebendo que você sempre quer conquistar mais coisa... E nunca tá satisfeito com o que você já conquistou agora. Então para um pouco pra poder ver o que você já conquistou agora... E agradeça por isso, seja grato por isso, sabe? Isso vai ser muito bom pra você. E quando eu digo ser grato, eu não tô dizendo pra você se contentar com pouco, sabe? Porque vai ter gente que vai chegar e vai falar... Nossa, mas eu tenho uma vida de merda, eu tô passando necessidade e blá, 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 blá... Como que você quer que eu seja grato? Ser grato, cara, se trata de você ver as coisas pequenas da vida... As coisas boas, sabe? E focar nessas coisas boas. Eu sei que às vezes pode estar acontecendo mais coisas ruins na sua vida... Mas sempre tem alguma coisa boa pra você ser grato, sabe? Então às vezes tu tá passando por uma dificuldade financeira... Mas você tem um pai e uma mãe que tá ali disposto a te ajudar. Seja grato por isso. Às vezes você tem poucos amigos... Mas os poucos amigos que você tem valem por 10. Então, pô, seja grato por isso, sabe? Sempre tem alguma coisa pra você ser grato. E se você não aprender a valorizar essas pequenas coisas... Você nunca vai conseguir ser feliz, cara. E você vai perceber que com o tempo você vai se acostumando demais com as coisas... E você vai acabar vivendo que nem eu... Em um vazio horrível. E depois que eu percebi isso, que eu tava vivendo nesse vazio... Por conta de eu não tá parando pra ver... O como eu tinha conquistado várias coisas... E o como eu deveria ser grato... Que, pô, eu tava muito mal, velho. E depois que eu vi essa cartinha, que eu meio que lembrei da minha história inteira... Eu tô mais sorridente, eu tô mais positivo. Pô, mano, foi tudo graças a essa cartinha que eu não lembrava que eu tinha. Eu só vi isso e eu lembrei da minha história. Eu comecei a ser grato do nada, sabe? Eu comecei a pensar... Pô, mano, eu conquistei tanta coisa, eu sofri tanto. Cara, na minha escola eu sofri autosbullying, sabe? Eu não tinha muitos amigos na escola. E... Eu sofri muito na escola. Eu não tinha amigos, eu era solitário. E eu sou muito grato por isso. Por que que eu sou grato por isso? Porque se não fosse pelo bully que eu sofri... Se não fosse pela falta de amigos que eu tive... Eu nunca teria feito o meu canal. Porque eu só criei o meu canal por eu ser uma pessoa solitária... E uma pessoa que não sabia se comunicar muito com as pessoas. Então o meu canal era a única forma que eu tinha de me comunicar... E de fazer amigos, sabe? Então olha só como que as coisas se ligam. Até mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida... Acaba se tornando algo que faz a gente ficar forte... E se tornar algo melhor lá na frente. Então o que eu tenho pra dizer pra vocês hoje, mano... É seja grato, cara. Se você tá passando por um momento difícil... Saiba que esse momento difícil pode transformar a sua vida em algo que você sempre quis. Pode mudar completamente a sua vida. Pode te deixar mais forte e te preparar pra coisas melhores que estão por vir, sabe? Reflita demais isso, cara. Demais mesmo. Foca em ser grato. E sempre tente focar em ver as coisas boas da vida, mano. As coisas boas que te cercam. Porque às vezes a sua tristeza só tá aí... Porque você tá dando prioridade pras coisas ruins, sabe? Você ao invés de pensar em... Nossa, que família boa que eu tenho. Nossa, que rolê massa. Nossa. Ao invés de você pensar nessas coisas boas... Você tá pensando em sua... Nossa, olha a conta que eu tenho pra pagar. Sabe? Você só tá pensando nas coisas ruins. Então, desvia um pouco aí o foco das coisas ruins. Começa a focar nas coisas boas. Se não tem muitas coisas boas, procura coisa boa pra ter, mano. Dá um jeito de arrumar. Mas foque nas coisas boas, cara. Agora vamos voltar pro teclado. Eu acho que eu já consegui dar o recadinho que eu queria. Eu espero. É meio difícil, né? Falar e montar um teclado ao mesmo tempo. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem um pouquinho o que eu queria dizer. Mas olha como que tá ficando legal, cara. O tecladinho. Olha isso. Tá ficando muito da hora, mano. Eu acho essa combinação de branco com roxo muito bonita. E assim que eu botar os ledzinho roxo no teclado... Cara, isso aqui vai ficar épico. Vai ficar de outro mundo, mano. Assim, do jeito que tá, eu acho que já tá muito top. Eu vou terminar de trocar essas teclinhas cinzas aqui agora. E eu achei legal desse kit de cake app. É que ele vem bem completo, mano. Vem todas as peças necessárias. Top demais. Esse alt aqui, ele não é daqui não, velho. Esse alt de outro lugar. Oi, tá aí uma coisinha legal de fazer, mano. Mudar cake app de teclado. É terapêutico isso aqui, sabia, né, velho? Na verdade, essa tecla aqui eu botei no DEL, mano. Mó nada a ver, velho. Vou botar isso aqui no FN, talvez. O FN eu vou deixar o FN mesmo, porque... Às vezes eu acabo me confundindo. Prontinho. Vou deixar o astronautinho aqui no ESC, ó. Porque aí fica bonitinho. É meio que uma tecla de stack. E agora eu vou terminar de personalizar aqui e a gente já volta. E prontinho. Tá aqui o resultado da nossa modificação do teclado. Eu achei que ficou bem legal, cara. Ficou muito maneiro mesmo. As cake apps e o teclado são do mesmo modelo, sabe? Então, tanto o teclado quanto a cake app tem essa temática de astronauta. Então, vocês podem ver aqui, ó. Que a tecla ESC aqui, ó. Tem um símbolozinho bonitinho de astronauta. Aqui do lado a gente tem esse planetinha e tal. Essa temática meio alienígena. E, cara, o teclado ficou lindinho, mano. Ficou lindinho demais, mano. Tô apaixonado, velho. Eu amei as cake apps. E olha só que legal também, mano. A elevação das teclas é bem diferente, tá? Ó. Ela não é retinha. Isso ajuda um pouco, né, na ergonomia do teclado. Muito legal. Esse teclado ficou lindo, mano. Com essas cores meio beige, com branco, roxo. Ficou legal demais. Eu amei pra caramba, velho. Comenta aí o que vocês acharam. E olha só o negocinho que a gente não sabia como um tiro acabou de cair naturalmente. Pra tirar é fácil. É só a gente fazer assim, ó. Dar uma batidinha. É, esse daqui não quer sair, não. Esse aqui tá bem agarradinho, mano. Mas é assim, né. Nada que uma fitinha aqui, ó. Não resolva. Ó, pega uma fitinha. Mete aqui. Pronto. Saiu. Ah, e olha só que legal também. Esse planetinho, ele tem dois lados. Eu não sei se foi feito pra isso. Mas se tu quiser, tu pode botar o lado prateadinho aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa, só que vamos botar embaixo. A gente bota embaixo. Põe isso daqui em cima. E nossa, acho que ficou legal, hein, mano. A gente só precisa ligar ele agora pra gente poder ver como que fica com os LEDs. Agora voltando aqui, né. Esse daqui é o tecladinho, é o Yunzi Y165. Ele tá saindo por 89 dólares no site da própria Yunzi. Porém, eles vendem pelo AliExpress também. Eu recomendo comprar pelo AliExpress. Porque aqui no AliExpress o valor já tá em real. Aqui no Brasil ele tá saindo por 499 com frete grátis. Olha só que show. Tu pode comprar ele tanto na cor branca, que é o que eu peguei, tanto na cor preta. E ele tem várias opções de switch também. Eu peguei o red por questões de gosto mesmo. Porém, ele também tem a versão Gatron Yellow, versão Gatron Pro Black e tem a Pro Brown. Assim, eu sei que a Yellow é uma galera, gosta muito e fala muito bem. Porém, a Pro Black e a Pro Brown aqui eu nunca usei. Aqui no caso é o preto e o marrom, né, velho. Nunca usei, tenho curiosidade. Alguma hora eu vou pegar um desses dois, um desses três switches pra gente poder testar. Mas eu acho que o Yellow é muito bom. Muita gente me fala do Yellow. E é isso, cara. É um tecladinho bem completo, tá. Ele é bem personalizável. Isso é incrível demais. Eu vou estar deixando o link aí, tanto do teclado, quanto o dos K-CAP na descrição. E eu acredito sim que é um teclado que esteja no precinho bom, velho, tá. Ele não é full price. É claro que ele é mais caro que os teclados mecânicos aqui do Brasil, né. Tipo um Red Dragon da vida. Só que você tem que levar em consideração que esse teclado, ele é um teclado custom, né. Você pode trocar os switches. O que vai fazer o teclado ter uma vida útil bem maior. Porque caso algum dê problema, você só pega outro e põe no lugar. Tu pode abrir ele todo, pode fazer personalização. E essa paradinha fica caindo toda hora. Eu tenho que ver depois se tem alguma forma da gente prender isso aqui, cara. Que eu ainda não entendi muito bem, mas eu achei muito bonito. Agora eu vou só ligar o teclado aqui no PC, né. Pra gente tentar personalizar as luzinhas dele. Agora se você quiser baixar os drives, eu recomendo você vir aqui no site da própria Yunze. Vem aqui em software. E aqui vai ter o modelo de todos os teclados, ó. Tem esse daqui, que é o que eu tava usando antes. E agora tem aqui o download do software desse novo teclado aqui. Já vamos baixar ele. Porque eu quero botar as luzinhas dele tudo rosa, né. Então vamos ligar aqui. E caiu de novo o negócio. Calma. Pelo menos a gente não vai ficar virando ele de cabeça pra baixo toda hora. Mas olha só, cara. Como já dá um tchan muito louco. Deixa eu tirar essa luz aqui. Porque ela vai estragar um pouco da nossa possibilidade de ver as luzinhas. E prontinho. Já baixei aqui o software. Aqui ele já aparece o modelo do teclado certinho. Mostra aqui, ó. 62% parece a bateria. Muito massa. Agora vamos aqui, ó. Em configuração da luz. Aqui, ó. Tem configuração de desempenho. Tem macro. Tem várias funções. Eu só vou mexer na luzinha mesmo. Quero botar tudo roxo. Aí, ó. Consegui botar rosa. É só a gente apertar Fn Alt e Fn Control. E olha só. Conseguimos botar tudo roxinho e rosa agora. Deixa eu ver se tem uma cor diferente. É, vai ser essa daqui por enquanto. Até a gente aprender a mexer. Mas tá aí, cara. Tecladinho ficou todo roxinho agora. Eu gostei pra caramba. Bem do jeito que eu gosto. E é isso, né, mano. A Yunzi ajudando mais uma vez a gente aqui com conteúdo no canal, mano. Amei demais esse teclado. Tá aí no meu top teclados recebidos até agora. O meu preferidinho de todos vai continuar com esse daqui, mano. Porque esse daqui é espetacular, né, velho? Mas assim, levando em consideração o preço desse pra esse, esse daqui ele ganha também pelo custo-benefício. Esse é o tecladinho de hoje. Espero que vocês tenham curtido ele. Comenta aí também o que vocês acharam do que eu falei sobre gratidão, mano. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Volte sempre caso você seja novo. E lembrando que se você é novo, se inscreve aqui no canal. Porque se inscrevendo aqui, você vai ter um novo melhor amigo, que sou eu. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Obrigado, Yunzi, por mais um tecladinho aqui pro canal. Fica quieta, não quero saber. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho